Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo, certo, galera? Bom, galera, no vídeo de hoje eu quero, certo, falar aqui sobre a Bifaldi, né? O que é que tá acontecendo na Bifaldi, vídeozinho rápido, tá? Não vou não editar, tá, rapaziada? E em breve a gente deve tá retornando com o canal com vídeos normais aí do canal, beleza, rapaziada? Então, o que é que acontece, rapaziada? Recentemente aí na Bifaldi, tá? Como vocês tão vendo ali, eu tô com 2.334. Recentemente aí na Bifaldi, certo? Não está dando pra sacar, certo? Por quê, galera? Porque o governo, tá, tem intensificado aí a investigação, certo, sobre as getaways de pagamentos de casas de apostas aí de tigrinho, entendeu? Então, acabou, isso acabou, né, atrapalhando aí a Bifaldi, tá, rapaziada? Mas o que é que acontece, tá? A Bifaldi, ela criou aí, certo, uma criptomoeda, um token, tá? Então, quem não tá no grupo, certo? Lá do Telegram da Bifaldi, tá, galera? Eu aconselho você entrar, é só você clicar aqui em cima, certo? Aqui, galera, olha só, VIP Grupo, tá? Você clica em VIP Grupo e você vai estar aqui, ó, nesse grupo aqui da Bifaldi, certo? Como vocês tão vendo aqui, ó, eles passam todas as informações. Então, o que é que acontece, galera? Certo? O que é que tá acontecendo aí, certo? Tenho que gravar esse vídeo pra passar pros 6 mil seguidores aí. O que é que acontece? Eles criaram uma moeda token, tá, um token que vale aí equivalente a 10 centavos de dólar, beleza? E o que é que acontece? Se você tem mil dólares lá na Bifundi, um exemplo, né? Se você tem mil dólares lá na Bifundi, você vai ter 10 mil token. 10 mil token, quando você converter pra reais, beleza? Isso vai dar equivalente aí aos mesmos mil dólares que você tem, tá? Então, não precisa ter preocupação em relação a isso, beleza? E aqui a plataforma que eles lançaram, né? Que eles vão lançar essa Bip.0, o nome da criptomoeda é a Bip.0, vai ser a SuperX, tá, rapaziada? Por que é que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Porque eles fizeram uma parceria com a gente, né, a Bifundi, beleza? E a gente resolveu aqui, certo? Explicar pra vocês o que é que tá acontecendo. Então, entra nesse grupo aqui pra vocês ficarem por dentro do que é que tá acontecendo na plataforma, beleza, rapaziada? Brevemente, a gente deve retornar com os vídeos de apostas esportivas aí, certo? Pra vocês aí, beleza? Então, é isso daí, galera, certo? Deve retornar e pra sacar, pra pessoa sacar, certo? Vai ser por essa plataforma aqui, a SuperX, tá? Como você tá vendo. Você vai fazer o saque via criptomoeda, vai trocar pelo dólar e do dólar vai trocar pelos reais, beleza? Pra mais informações, vocês entram nesse grupo aqui do Telegram, da plataforma que vocês vão se manter informados, beleza? Se eu clicar aqui, mensagem fixada, tá? A gente pode ver aqui, certo? É uma mensagem, né, que eles deixaram aqui, ó, tá? De migração pela plataforma da SuperX aqui, como a gente pode tá vendo. Então, entra nesse grupo aí, certo? Pra quem entrou aqui na Bifond, pra quem é seguidor meu e investe na Bifond, beleza, rapaziada? Então, o videozinho foi esse, tá? Um videozinho rápido aí, tá? E é isso aí. Brevemente, a gente deve estar retornando aí no canal com os vídeos normais, beleza? Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, é nóis, é nóis, é nóis.